Olá pessoal do Faturano na NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente nesta segunda-feira dia 1º de junho, 15 horas e 33 minutos para estarmos retornando ao canal com uma nova mineradora, uma nova simuladora de mineração, a Best Mining. Estaremos também nesse vídeo trazendo alguns comprovativos de pagamento de outras mineradoras, ok? Vamos aqui então comentar brevemente sobre essa nova mineradora que surgiu no dia de hoje. Ela oferece no cadastro 2.750 GHz, isso equivale a 1 dólar e 10 centavos em poder de mineração. Com este valor você pode estar minerando algumas criptomoedas, tem aqui Bitcoin, Litecoin, Dogecoin e outras. Gostaria de abrir um parênteses em relação a Best Mining. Esta mineradora pertence ao mesmo administrador de CryptoPlace, IndigoCoin, Bitland e outras mais que ainda estão online. Esse administrador costuma ter alguns problemas que são polêmicos. Quais são esses problemas? Costumam fazer pagamentos seletivos, ou seja, há pessoas que recebem e outras que não. E também houve um problema que surgiu com algumas das mineradoras desse administrador que passaram a existir em outros domínios. Então, muita atenção caso você venha fazer qualquer tipo de depósito em Best Mining, pois esse problema é recorrente para este administrador. Beleza? O projeto, além dos 2.750 GHS, oferece no programa de referência mais 40 GHz para cada pessoa que você conseguir trazer para esta mineradora. Mais 12% de bonificação, caso ela venha fazer qualquer tipo de investimento. Existe também o sistema de bônus, que pode ser de até 50 GHz a cada 60 minutos. Mais de 6 mil pessoas já se cadastraram em Best Mining. É possível observar os últimos investimentos. Não há qualquer tipo de retirada ainda nesta hype. Mais informações sobre Best Mining. O projeto trabalha com sistema de níveis. No modo free, oferecendo 1% de ganho diário, podendo chegar até 6% de ganho, dependendo do nível do seu investimento. O projeto oferece aqui a possibilidade de suporte. Tem aqui um pequeno formulário. Mais à direita, no canto inferior direito, tem aqui também um chat para você tirar as suas possíveis dúvidas. Beleza? Vou passar aqui diretamente para a dashboard do projeto. Estamos a minerar o Dogecoin. Tem aqui o Litecoin, Monero, Tron, Bitcoin, Cash, Bitcoin e Doge. São as moedas disponíveis. Para você selecionar, tem aqui o botão Start, reinvestimento e a compra de capacidade. No menu à esquerda, temos aqui a parte dos bônus. Vamos aqui solicitar o nosso primeiro bônus. Vai de 5 a 50 giga hashers. Vamos clicar aqui em Get a bônus. O bônus recebido foi de 8.33 GHS. São necessários aguardar cerca de 50 minutos para uma nova solicitação. Em Partners, você pode estar copiando o seu link para começar a promover o projeto. Ainda no menu à esquerda, temos a opção de retirada, em Withdrawal. O tempo necessário para aguardar pode ser de até 6 horas. Os mínimos de retirada estão sendo citados aqui, mas esses valores podem variar conforme o valor da cripto. Neste momento, temos aqui o mínimo para saque em Dogecoin, por exemplo, de 540.3 Doge. Para Bitcoin, o mínimo de saque é de 500 mil Satoshi, um valor muito elevado. Seguimos aqui em frente com o vídeo com Armor Bitcoin. Gostaria apenas de comentar a respeito desta mineradora. Ela oferece 500 GHz no cadastro. Com este valor, você pode estar minerando com ganho de 0,5%. Trabalha apenas com Bitcoin. O mínimo de investimento é de 70 mil Satoshi. O mínimo de saque é de 10 mil Satoshi. Essa retirada só acontece após 24 horas do seu depósito. Beleza? Fizemos aqui um depósito de 70 mil Satoshi. E com este valor que nós fizemos de investimento, o plano gratuito, que passa a ser de 0,5% no momento que você cadastra, e o rendimento sobe para 9%. Com este valor, já fizemos aqui duas retiradas. O projeto está com dois dias de existência e está nos pagando. Não recomendo fazer qualquer tipo de depósito a esta altura em Armor Bitcoin. O projeto é de alto risco. Este é um administrador que já apresentou alguns tipos de projetos similares a este e não costuma durar muito não. Então, tenha cuidado com Armor Bitcoin. Fenix Mine. Nós conseguimos aqui fazer o nosso primeiro saque nesta mineradora. Temos aqui o histórico para mostrar para vocês. O último saque aconteceu no dia 30 de maio. Um dólar recebido. Status aqui completado. Abro parênteses para falar sobre Fenix Mine. Houve uma alteração nos 3 giga-hashes, que são oferecidos para cada pessoa que você conseguir trazer para a plataforma. Este valor foi retirado da parte de mineração. Temos aqui, neste momento, 975 giga-hashes. Nosso valor era bem maior. Fizemos aqui uma solicitação de suporte. O administrador nos explicou que era necessário fazer esta retirada dos 3 GHS, visto que não estava sendo sustentável. A sustentabilidade do projeto estava sendo comprometida e ele teve que fazer esta mudança no plano. Então, as bonificações são somente para pessoas que fizerem investimento em Fenix Mine. Mas o projeto está pagando. Unix. Temos aqui algumas retiradas, dia 30 de maio, dia 28 de maio. Status aqui dono. Fizemos aqui um saque no dia de hoje, dia 1º de junho. Esse saque aconteceu há poucos instantes atrás. Ainda está com status de aguardando. O projeto, neste momento, permanece pagando. Já tem aqui, à nossa esquerda, mais uma possibilidade de investimento com descontos. Eu também gostaria de salientar que, nesta altura do campeonato, descontos sucessivos em Unix nos deixam com um pé atrás. Eu gostaria de salientar que é um projeto que já está há mais de 300 dias online. O rendimento já é muito maior em relação à versão 1.0. Nós estamos na versão 2.0 desta mineradora. O projeto está pagando corretamente. Mas, aproveitar estas bonificações que o projeto costuma trazer tem que ter aí uma certa cautela. VIXES também está com uma nova promoção de 10% de desconto. Mais 20 horas restantes para este tipo de promoção. O projeto permanece pagando. Eu continuo fazendo solicitações de saque apenas em dólar. Estamos convertendo os valores que estamos minerando em Bitcoin em Dogecoin. E fizemos aqui um saque no dia 31 de maio. Já está aqui com status concluído. E outros saques também estão aí com status concluído. Ok? Free Mining. Fizemos aqui mais uma solicitação de saque no dia 28 de maio. Status completado. 223 mil satoshis foram recebidos. A mineradora permanece aí pagando sem problema. Recebemos também de Solid Miner. Fiz um saque aqui no dia de hoje de 151.980 satoshis. Pagou bem rápido. Tem aqui a hash de transação para verificar. Houve uma modificação em Solid Miner. O mínimo de saque era de 100 mil satoshis. Passou a ser de 150 mil satoshis. Mas o projeto permanece pagando. Quem também permanece pagando é Logos Cloud Mining. Recebemos aqui 1.100 Dogecoins no dia 28 de maio. O projeto pagou no dia seguinte. Tivemos que aguardar cerca de 24 horas para receber estes Dogecoins. Quem também permanece pagando é ExMine. Temos aqui alguns saques que nós fizemos ao longo desta semana. 1.52 dólares no dia de hoje já recebemos. Mais 1.200 Dogecoins. E 1.80 dólares permanece aí pagando ExMine. Gostaria de abrir um parênteses também para a Haster. É uma mineradora que está aí há cerca de 4 meses online. Nós resolvemos fazer aqui um cadastro. Fizemos um cadastro no dia 26 de maio. Fizemos uma compra aqui de capacidade de 400 GHS. Para quem não conhece, Haster é uma mineradora de Bitcoin. Oferece 100 GHz no cadastro. Com este valor você pode estar minerando cerca de 1.100 Satoshis por dia. Haster não paga sem investir. Você precisa comprar uma capacidade que neste momento é no valor de 12 dólares. O retorno do investimento acontece em cerca de 1 mês. Nós fizemos o nosso primeiro saque nesta mineradora no dia de hoje. Pagou em poucos minutos. Temos aqui a Haster de transação. 34.899 Satoshis. O mínimo de saque é de 30.000 Satoshis. Fizemos aqui um depósito, uma compra de capacidade no valor de 157.000 Satoshis. E estaremos acompanhando o Haster, então. Outro projeto que eu gostaria de comentar é Excel Mining. Segundo a administração desta mineradora, mineradora de criptomoedas, você pode estar minerando de maneira gratuita o Bitcoin. Mas caso seja do seu interesse, ainda tem aqui outros criptoativos que você pode estar minerando, como o Ethereum. E Litecoin, Ethereum, Litecoin, Dash, Zcash e Monero. Mas estamos utilizando o modo free desta plataforma. Estamos utilizando o programa de parceria, que nos dá mais 5 GHz de capacidade. No cadastro você recebe 50 GHS. O mínimo de saque é de 14.000 Satoshis, é um valor pequeno. E segundo a administração, o projeto paga sem a necessidade de investimento. Estaremos fazendo um teste até conseguirmos esta retirada sem depósito. Caso eu consiga, estarei fazendo um vídeo mais a respeito de Excel Mining. Beleza? No mais, vamos deixar aí os links mais abaixo de todas as mineradoras aqui citadas. Lembrando sempre, gente, que todo e qualquer tipo de investimento em plataformas hype envolve risco. Pois nós nunca sabemos quando que elas poderão parar de pagar. Portanto, pessoal, nunca jamais invista aquele montante que for lhe fazer falta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo. Valeu!